A gente foi seu ano Me apaixonei Quando percebi Eu já era seu Quando descobri Me fortaleceu Agora é tanto amor Tenho pra te dar Você não pode ver Ninguém mais pode amar Me destino eu Vem me procurar Não quero morrer de saudade Minha vida, minha vida é seu Tudo me conduz Os caminhos deus Que amam 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 Que amam